O cara telespectador, o Oswaldo, o meu convidado Oswaldo Invento, desclassifica que não conhece o organizador da IDUMIX e não conhece a Divisa Invento. Somente eles conhecem o Oswaldo. Eles é que me conhecem, eu não conheço ele. Agora vou te fazer uma pergunta. Já viste um... Agora vamos perguntar hoje. Vou te fazer uma pergunta. Já viste um grupo ou duas pessoas que já trouxe e traz ele aqui na banda? Pelo menos soube aí uma grande atividade no Pia Marta, aí do Pai do Escapa. Aquele Pai do Escapa, aquele já está lá em cima, aquele já é um patamar. Mas não achas que aqui no nível da nossa comunidade, quem está lá no Golfo 2, Rasta, não há organizador do Invento melhor que você? Não tem, eu não vou te mentir, o Pai do TV sabe. Não tem. Depois da minha morte só vai existir mais uma pessoa que pode fazer a clama caixa crescer. Aroma Invento. Aroma Invento. Conhece Aroma Invento, caro telespectador. O meu compadre, o meu Sodia. É só? É aquele que me disse, o Oswaldo, eu sei que você vai conseguir. Vai em frente, meu filho. Ele que me ajudou a trazer o trailer aqui na banda. Mais ninguém. Será que, na tua humilde opinião, sendo um grande organizador do Invento, certo, aqui na nossa comunidade, não achas que, ó, achas que ainda pode se fazer ainda mais para que a cultura do clama caixa ainda se alavanca num nível alto? Com vossa realizações de atividades na nossa comunidade? É, pá, eu espero que eles também dão seus melhores, né? Mas eu estou aqui para ajudar a clama caixa a crescer. Certo. E eu estou aqui para dar todo mundo para o clama caixa crescer. O que é que pode se fazer para crescer ainda mais? Dando um conselho às pessoas que estão aí, organizadores, promotores do Invento e tudo mais. Para os promotores do Invento, eles não temeram o clama caixa. Eles não começaram a falar na rede do céu, não, clama caixa na palavra, se for a tempo é de bandido. Calma, e já acompanhaste um, um desses organizadores a falar isso aí? Tem várias vezes, mano. Quem não me criticou quando eu trouxe o trailer na banda? Todo mundo me criticaram. Ficaram a falar. Será que a população, o organizador... Os organizadores do Invento incluídos a começar a injetar na cabeça, a injetar na cabeça da população. Quais são esses organizadores do Invento? Não dá para citar o nome, mas eles sabem. Eles sabem. Eles sabem. Eles sabem o que é que eu estou a falar. Eles sabem. Esse jovem que você vai falar, citar o nome dele, como é que ele chama? Daí do Mix. Daí do Mix, mas quem? É o Edvisa Invento. Edvisa Invento, tem mais tipo três ou quatro grupos aqui, nessa rua direita. Começaram a falar esse... O Silva, o Silva. Começaram a falar esse... Não, nem ilusão. Nem ilusão. Eu mesmo sozinho, eu falei não. Eu vou começar a levantar a clã, vai que acha? E quando tu levanta sozinho. Só tu ajuda de uma pessoa. Somos do Aroma Invento. Eu moço hoje. Esse aqui é meu irmão, tô gostando que eu estivesse aqui comigo. Mas como é, nas todas as atividades realizadas, já tens tido apoio de algumas pessoas financeiras, quanto moral, além do só de Invento, né? Já tem tido alguns apoios financeiros? Tipo, apoio que eu tenho, só tenho apoio que eu tenho, não tenho muitos apoios, mas eu tenho dois ou três apoios, se não estou enganando. Só tenho apoio do Aroma Invento, tenho apoio do... que é mormão, e é mormão da muito tempo, amo já. Que é o bairro Mundo, o da Lua de Rosa, e tem um apoio também do bairro do Afolô, que é um tropa também, no coração. E tem um apoio tumpo, apoio de Rijo mesmo, que eu considero como o meu pai mesmo. Calma aí, antes de eu terminar rapidamente, deixa também já um fogo na banda pra eles, um fogo na banda pra pessoas. E é, fogo na banda pro da Lua de Rosa, um tropa que me deu pro sangue, fogo na banda pro bairro do Afolô, também um tropa que me apoia dos momentos que eu tava passando a atividade, e aí um fogo na banda pro meu papo, apoio de mesmo, um papo que tem muito risco, não vou te mentir. Aproveita também já mandar todos os fogos na banda pra todos os filhos, fogo na banda pro meu papo, apoio de mesmo, Cota Jidoka. Um papo, apoio de mesmo, pai grande, que me dá muito sangue nesse momento, e fogo na banda também pra Polos TV. Mas também pra tua família. E a fogo na banda pra minha tropa, os da Retranca. Tô mulher, tô filho, um fogo na banda também pra ela, irmão. Eu não tenho medo, eu vou mandar fogo na banda pra todos, até pros meus inimigos. Tá vendo, né? É um fogo na banda também pra todos os inimigos do Oswaldo Invento. Eu queria saber um pouco, né? Atividades vindoras, quais são as atividades que vão aproximar, realizadas por ti? O que é que as pessoas que estão indo nos acompanhar podem aguardar do Oswaldo Invento daqui pra frente? Temos uma atividade que chegaste a falar, que em breve vai ser realizada? Eu tô aqui a realizar uma atividade no dia novo de Mão Sul, e a com o músico Ado Pra Lir Home. O convite já tá aqui. Ó, esse convite tá aqui pra nós. Esse convite aqui, já vou tirar o convite pra vocês também. Tem um convite? Tem muitos convites. Esse é no próximo mês. Nove de Março, ok? Esse é no próximo mês. Quanto pra Lir Home? Nove de Março. Isso, a localização tá aqui. Atividade aberta ou como é que é? Não, esse é fechado, segredo fechado. Já tem a maquete do Nuari? Já tem a maquete, isso é no Facebook, metendo no evento, vai aparecer a maquete do Nuari. Ou na YouTube, metendo, vai aparecer a maquete do Nuari. Entrada, entrada, quanto é que está entrada? Entrada é meu Kwanza. A mulher, homem, meu Kwanza. Mulher, uma Eka. O convite é só meu Kwanza. A venda de bebida é três bebidas, meu Kwanza. E a três bebidas, meu Kwanza. E na próxima, pra cabeça, a vida é duas. Meu Kwanza, três bebidas, mais... E na próxima, se a cabeça, a vida é, posso baixar o preço dentro do salão. Pode baixar. Posso baixar o preço dentro do salão. Como é, diz o patrocinador Rijos, meu Kwanza. É só vocês lá, vai ver que é festa. Eu não vou faltar nessa atividade. Novo de março, novo de março, não perca um caro telespectador. Onde é que vai ser a localização? De a rua direita do ponto, da antena. Na antena, chegando no... Não chegando no ano, no setembro dia. Do ponto, né? Seteembro dia. Não, ouvi já a música, né? Nove de março, realmente, não falta. Pelo menos, particularmente, em nossa equipa da Polis TV, vamos estar lá todos a fazer o trabalho. Então, caro telespectador, você também não pode faltar. Rapidamente, Oswaldo, deixa um contato para o show rapidamente. Vamos trabalhar. Esse, o contato que eu vou deixar é só pra ligar, pra saber da festa. Não ligam. Não ligam pra saber outra coisa a mais. Tipo, pra participação, tipo, querer, tipo, criar projeto, uma atividade contigo. É, moço. Vocês não ligam pra entrar, coisa tipo, quem pra pedir, outras coisas, não. Já, porque Oswaldo tá aqui. Eu sou Oswaldo Evento único. A fazer acontecer aqui, no município do caramba, que acho. Já, então, o homem marca a raça pra saber o que é nada. Tudo é meu. O número é... 941-924-478. Oswaldo Evento. 941-924-478. Oswaldo Evento. Já. É contigo aí, amor. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Mocota, muito obrigado. E eu quero que você volte mais vezes aqui no programa Fogo na Baneira.